Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal sobre fundos imobiliários. Quer lembrar a todos vocês, aqui que está disponível no link da descrição, acesso a uma promocional aí de 30% de desconto na assinatura Sunupis, então participe. Lembre-se também de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, tá bom? Vamos lá, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. A gente coletou aqui para vocês alguns temas importantes, então vamos começar aqui pelo primeiro. Primeiro, os fundos imobiliários subiram demais, aguardar diminuir ou seguir o ritmo? Poucas oportunidades. Bom, de fato, quando a gente compara com aquele primeiro momento ali de 2023, finalzinho do ano passado, comecinho de 2023, a gente tinha muito mais opções disponíveis para se investir. Hoje, essas opções de fato estão mais escassas, em alguns casos você vai ter que observar mais a oportunidade via emissão, em outros casos, de fato, subir um pouquinho, então você vai ter que fazer um pouco mais de caixa. Eu acho que você não deve se, assim, afligir com relação a essa questão, você não deve ficar um pouco preocupado com isso, não. Isso vai fazer parte do dia a dia do investidor de fundos imobiliários, em alguns momentos. Você vai ter mais oportunidades, em outros momentos menos oportunidades, em outras circunstâncias você, às vezes, vai optar por fazer caixa e esperar ali alguma nova emissão de cotas ou alguma outra oportunidade que possa surgir. Então, isso deveria fazer parte do dia a dia dos investidores ao longo de uma vida de acumulação de patrimônio, tá certo? Então, de fato, olhando por essa perspectiva, os fundos imobiliários já subiram bastante. Por outro lado, se você estiver olhando agora um pouquinho mais para frente, você pode ainda ter, no final do ano que vem, do meio para o final do ano que vem, ou seja, daqui 12 meses, você pode ter um juros, um patamar bem diferente, os juros reais, ou seja, as NTNBs também em patamares diferentes. Você pode ter alguns fundos imobiliários que já estão conseguindo fazer uma gestão ativa, entregar rendimentos por cota melhores também. Então, você pode voltar a ter uma nova rodada de apreciação. Então, o ponto que eu quero deixar para quem fez esse questionamento, essa pontuação, é no sentido de que você agora tem que ser mais seletivo nos seus aportes para que você possa identificar melhor aonde estão essas oportunidades dentro das opções de investimentos que você tem disponível hoje no mercado. Tudo bem? Então, é isso. Vamos à pergunta número 2. Pode explicar sobre spread nos fundos imobiliários? Bom, eu vou explicar mostrando aqui para vocês, compartilhando uma tela de um relatório gerencial, que é o RBFF, que é o fundo de fundos da Rio Bravo. eles apresentam um gráfico, esse relatório gerencial é referente a julho de 2023. Seguidamente, eles devem colocar um relatório atualizado aí nas próximas semanas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas, independente disso, não vai fugir muito desse desenho, não. Mas o importante é te explicar o que é o spread. Então, esse gráfico que a Rio Bravo coloca sempre nesse relatório gerencial aqui, ele é muito interessante porque ele mostra, através dessa linha tracejada de baixo, qual foi o histórico mínimo dos spreads entre os fundos de tijolos quando comparados com os cupons das NTNBs com vencimento em 2035, que é o principal título de referência quando se precifica um fundo imobiliário. Então, observe na linha de baixo, que em grandes números é mais próximo de 2, é o mínimo, e na linha tracejada de cima, azul, você tem um mais próximo de 4. A linha preta, ela é uma linha de média, né? Então, mostra que a média é mais perto ali dos 3%. E a linha verde é justamente esse spread. Obviamente, quanto mais perto da linha tracejada de cima, mais barato estão os fundos imobiliários. Quando está na linha tracejada de baixo, mais caro estão os fundos imobiliários, e quando está na linha preta, mais dentro da média. Olha que curioso, né? Se a gente volta na pergunta número 1, os fundos imobiliários estão caros? E quando você olha esse gráfico, parece que não está tão barato, tão caro assim. Você ainda pode ter uma oportunidade. Por isso que eu falei, agora você tem que ser mais seletivo. Quando você estava lá para cima dessa linha tracejada de cima, você estava lá na partezinha, lá em cima, ali no início do ano, você vê que a linha verde, ela passa da linha tracejada de cima. Naquele momento, você, de fato, tinha, como eu falei, um mar de oportunidades. Então, você já teve essa queda dos spreads, isso quer dizer o quê? Que os fundos imobiliários ficaram um pouco mais caros. Mas, na minha leitura, não é ainda um caro ao ponto de inviabilizar você manter os seus aportes. Talvez você vai ter que ser um pouquinho mais seletivo naqueles que já esticaram um pouquinho mais ou não, mas, na minha visão, olhando como um todo, você ainda tem oportunidades. E por que eu quis mostrar só os fundos de tijolos aqui? Porque eu acho que ele dialoga melhor com esse conceito de spread, porque você compara o cupom da NTNB com o dividend yield dos fundos de tijolos. Então, olhando essa tabela, você vai perceber como que era em 2016, 2017, 2018, até aqui em 2023. Então, você veja que o spread já chegou a, assim, está muito baixo em 2021, ali, 2020, 2021, desde 2019, na verdade, ele teve muito baixo, 2018, mais baixo ainda. E hoje, ele está em 3,7%. Não é como estava lá em 2016. Lembra o que aconteceu em 2016? Quando os juros aí começam a mudar de patamar, os fundos imobiliários tendem a se acelerar. É justamente essa correção que a gente vê de 2016 até aqui em 2018, 2019, quando eles realmente ficaram caros. Então, quando você vê essa linha verde caindo, significa que os fundos imobiliários estão se apreciando. Quando você vê essa linha verde subindo, significa que os fundos imobiliários normalmente estão perdendo preço. O que está acontecendo agora? Os fundos imobiliários, essa linha verde está caindo, então os fundos imobiliários estão se valorizando. O que vai acontecer daqui para frente? A gente não tem essa bola de cristal, mas, possivelmente, ele tende a buscar mais aquilo que é próximo da média. Então, ainda tem mais uma pernazinha aí de correção no spread, consequentemente, de apreciação de cópia. Mas, de novo, depende de outros fatores, depende de uma série de outras questões, não dá para a gente dizer que vai acontecer isso. Mas, é uma visão aí que eu quis trazer para vocês com relação ao conceito de spread e o momento que a gente está agora. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Fis de papéis são mais arriscados do que fis de tijolos? Não, necessariamente. Aliás, o que eu vou dizer para vocês aqui é bem interessante. Quando você compara um papel, que é uma dívida, com um tijolo, que é uma exposição direta ou ativa, ou equity, propriamente dito, é, em teoria, em teoria, estar exposto na dívida é melhor do que estar exposto ao ativo. Por exemplo, você pega um fundo de tijolo que tem alavancagem, que ele emitiu um CRI. Perceba, note, que o fundo tem que honrar aquela dívida, porque senão ele pode perder o imóvel, no sentido de ter que vender a qualquer preço, ou vai ter uma alienação fiduciária. Então, se você é o credor daquele fundo, você vai ter a preferência no rendimento daquele fluxo de caixa. Então, o fundo, às vezes, vai baixar a renda, reter a renda, mas você vai ser preferencialista se você estiver na ponta como credor. No caso de um fundo imobiliário de tijolo que você está exposto diretamente na cota ali, você acaba ficando secundário na preferência de recebimento do fluxo, tá certo? Então, fundo de papel, ele é mais arriscado do que fundo de tijolo? Na essência, não. Ponto, tá bom? Agora, você vai ter fundos de tijolo que são mais defensivos do que fundos de papéis, você vai ter fundos de tijolo que são mais arrojados do que fundos de papéis, e o inverso também, você vai ter alguns fundos de papéis que são mais arrojados ou mais defensivos do que fundos de tijolo. Então, depende muito do composto que você está avaliando, mas, essencialmente falando, estar exposto à dívida, no caso, você acaba ficando mais protegido do que exposto diretamente a um ativo. Tudo bem? Espero que esse conceito tenha ficado claro. Conceito, tá bom? Mas a gente tem que olhar caso a caso, na prática, como é que as coisas se desenvolvem. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui no link a assinatura Sunofis com 30% de desconto. Participe! Questão número 4. O que você acha de uma carteira só com FIS base 10? Lá no passado era base 1000, depois passou a ser base 100, agora a gente está vendo uma certa recorrência de base 10. O que eu quero dizer para você? Que não é porque o FII é base 10, ele é melhor ou pior do que um base 100, ele é melhor ou pior do que um base 1000. O que eu acredito é que é uma tendência natural até para democratizar mais o acesso dos fundos imobiliários às pessoas físicas. Então, o que eu quero dizer para você é que não é uma questão de ser melhor ou pior. Acho que é uma questão natural, a gente vai naturalmente evoluir para ter fundos cada vez mais com base 10, dos IPOs que vão vir futuramente, de fundos que podem ter espaço para desdobrar as suas cotas. Então, eu acho que vai ser uma tendência natural. Mas você não deveria avaliar do ponto de vista de qualidade se o fundo é melhor ou pior pela base que ele está. E ter uma carteira apenas com base 10, isso sempre quer dizer o quê? Que você está tendo um acesso mais democrático aos fundos imobiliários. Mas às vezes você vai acabar ficando de fora de um fundo de shopping bom, de um fundo de logística bom, porque nem todos têm disponibilidade de base 10. Então, tem fundos excelentes de logística, de renda urbana, de shoppings excelentes, que não são base 10. E aí, como é que você vai acabar optando pela base em detrimento da qualidade? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender um pouquinho melhor, para que a gente não seguir por uma premissa que, na minha visão, ela é uma consequência. mas não dá para dizer que apenas base 10 você vai ter uma carteira de altíssima qualidade. Não necessariamente. Por outro lado, dá para fazer boas escolhas com base 10? Dá para fazer boas escolhas. Mas elas serão necessariamente as melhores? Na minha visão, não necessariamente. Então, esse é um ponto importante de comentar com vocês. E outra, a última pergunta, agora, número 5. O que significa resultado versus distribuição ou rendimento em um relatório gerencial? Inclusive, isso aqui é uma derivada de uma pergunta do pessoal querendo entender um pouco melhor sobre a saúde de um fundo imobiliário. Como é que você enxerga isso? Eu acho que essa pergunta vai ser melhor explicada. Se eu compartilhar uma tela aqui com vocês, eu peguei dois relatórios gerenciais. O primeiro relatório aqui é do HGCS, HGFF, relatório referente a agosto. Inclusive, é um relatório bem novo aí que mostra para vocês uma coisa importante, que é o resultado do fundo recorrente, a receita recorrente e a receita não recorrente. Você vai perceber aqui, foi gerado efeitos não recorrentes nesse fundo em agosto na ordem de R$ 600 mil, nos últimos 12 meses, R$ 841 mil. Então, esses R$ 600 mil, em relação às receitas totais aqui, ele representa de R$ 600 para R$ 2.600, R$ 610 é alguma coisa perto de 30%. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui com vocês, pegando aqui os R$ 600 e dividindo por os dois R$ 610, que são as receitas totais, é uma coisa perto de 23%, não 30, perto de 23%. E quando você olha no total, você consegue também fazer essa conta pegando os resultados não recorrentes. Então, o que é o resultado? O resultado é essa linha cinza aqui, está certo? E o que é a distribuição? Normalmente, ela pode ser colocada aqui, na própria demonstração aqui também, ou ela pode vir aqui, em resultado por cota. Então, o HGFF, ele gerou R$ 2.260.000 de resultado, e ele distribuiu R$ 2.000.000. Então, ele acumulou reservas. Ele acumulou reservas. E aqui estão os resultados dos últimos 12 meses. Então, ele gerou R$ 0,79. Ele gerou R$ 0,79. Isso olhando para agosto, tá? Aqui está um pouquinho desalinhado, porque eu aumentei um pouco o tamanho, para vocês verem melhor. Então, ele gerou R$ 0,79, mas ele pagou R$ 0,70. E acumulou mais reservas. Ele tinha R$ 1,04 de reservas, agora ele tem R$ 1,13 de reservas. Vamos olhar julho. Julho, ele teve um resultado de R$ 0,88. E ele distribuiu R$ 0,65. E a reserva aqui foi acumulada de R$ 0,81 para R$ 1,04. Então, eu estou fazendo meio que uma conta reversa. Se você pegar de cá para cá, você vai perceber que é natural entre um mês e outro. Às vezes, ele, por exemplo, lá atrás, em setembro, ele teve um resultado de R$ 0,64 e distribuiu R$ 0,65. A reserva, possivelmente, pegando o mês anterior, diminuiu R$ 1,20. Depois, ele teve um resultado de R$ 0,60 e distribuiu R$ 0,65. Aí, a reserva diminuiu mais um pouquinho, R$ 0,05. Depois, ele teve R$ 0,63 e distribuiu R$ 0,65. Diminuiu mais um pouquinho a reserva. É somente aqui em janeiro de 23 que ele voltou a recompor as reservas, que ele gerou um resultado de R$ 0,75, manteve a distribuição em R$ 0,65 e aumentou as reservas de R$ 0,76 para R$ 0,86. Então, isso daqui, por si só, já diz muito. Primeiro, você entende a diferença entre resultado e rendimento. O resultado, se for maior do que o rendimento, você está acumulando reservas. Se o resultado for menor do que o rendimento, ele está usando reservas. Então, olha que em 12 meses, ele teve R$ 23,2 milhões de resultado e distribuiu R$ 22,4 milhões. Ou seja, ele distribuiu um pouquinho menos do que ele teve de resultado. Ele acumulou reservas nesses últimos 12 meses. Então, isso daqui explica a diferença entre resultado e distribuição e rendimento e explica um pouco a derivada de uma pergunta que a gente recebeu justamente para conseguir entender como é que você avalia isso aqui dentro da demonstração de resultado. E só para trazer um caso de fundo de tijolo, aqui é o caso do HGBS, um relatório também publicado aqui muito recentemente, de agosto de 2023, que mostra as receitas imobiliárias e mostra também, aqui já fazendo a comparação em rendimentos por cota, e mostra quanto ele distribuiu. Aí você vira para mim e fala, nossa, mas ele distribuiu muito mais do que ele gerou de resultado. Sim, porque ele tem reservas acumuladas, sobretudo pelo fato de que ele gerou um grande capital em 2023 na ordem já de 13 centavos por cota, sem contar os rendimentos, as reservas acumuladas que ele tinha historicamente falando. Então, o fundo vai crescendo e ele vai conseguindo gerar resultados extraordinários e mais ainda, no caso do fundo aqui do HGBS, ele anunciou também que vai vender alguns ativos e que deve ainda transitar mais reais por cota, então por isso que ele mostrou esse resultado. É só para mostrar para vocês que tem gestores que vão mostrar ali uma coluna já ali do lado, para você já ver individualmente quanto é que está representando por cota, tem outros que vão mostrar isso consolidado, tem outros que vão mostrar, como eu falei aqui para vocês, vão mostrar aqui mês a mês, e isso aumentando ou diminuindo. Então, cada gestor vai se comunicar de um jeito com relação a esse assunto. Mas o mais importante é você entender que o resultado e o rendimento deve ser observado ali mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, e à medida que o fundo vai ficando mais velho, principalmente fundo de tijolo, que vai vendendo imóveis, vai acumulando lucros entre um semestre e outro, ou faz vendas parceladas, como é o caso do HGBS, ele tende a potencializar esse rendimento por cota, porque ele pode levar, ou reconhecer lucros em semestres subsequentes. Então, essa pergunta é derivada de duas ou três, eu diria, entendeu? Acho que no caso de um fundo de tijolo, fica muito claro que as vendas de imóveis, de maneira parcelada, permite que o gestor consiga se programar ao longo dos semestres, de uma maneira muito interessante para o investidor que quer justamente essa geração de renda mais previsível, porque ele vai acumulando reservas e gerando novas reservas ao passo de que ele tenha ali um reconhecimento de uma parcela com lucro de algum imóvel que tenha sido vendido entre um semestre e outro. Então, de novo, cada gestor às vezes vai se comunicar de um jeito, alguns vão colocar isso consolidado, outros você vai ter que pegar uma calculadorinha e fazer a de conta, você vai ter que olhar no texto, às vezes eles colocam no texto qual é essa reserva acumulada, se tem ou se não tem. Então, é natural que cada um se comunique é de um jeito que acha mais adequado para o seu fundo e para a sua base de cotistas, tá bom? Então, espero ter esclarecido aí 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui no link a assinatura Sunufis com 30% de desconto. Participe! E é isso, um grande abraço, até a próxima e valeu! E é isso, um grande abraço, Obrigado.